Seis horas e dezenove minutos de volta com o Manhã no Ar nessa sexta-feira, feriado. Você que acordou bem cedinho para acompanhar a nossa programação e já começar o seu feriado de fim de semana bem informado. Olha só, muita gente não sabe, mas existe uma doença conhecida como mão-pé-boca. É uma infecção transmitida por vírus que afeta principalmente crianças de até cinco anos. No Brasil foram registrados pelo menos 150 mil casos dessa síndrome. A pequena Maria Luíza se queixava de dor na garganta e tinha febre alta. Eu percebi quando ela começou a reclamar com dor na garganta. E aí quando foi assim no final da tarde ela começou a ter febre. Aí eu dei um remédio porque eu achei assim que fosse uma inflamação na garganta. Aí quando foi no outro dia pela manhã ela não apresentou febre. E aí no final da tarde ela teve febre de novo. No dia seguinte apareceram as pintas vermelhas. E foi aí que a mãe da menina percebeu que o caso era mais grave do que uma virose ou resfriado. E Luísa, o que tinha então na tua boquinha? Áfito. E doía muito? Uhum. Maria Luísa foi diagnosticada com a síndrome da mão-pé-boca. Doença altamente contagiosa que atinge crianças com até cinco anos de idade. Geralmente os sintomas surgem de três a sete dias após a infecção. Isso porque a doença passa por um período de incubação no organismo do paciente. A síndrome que é causada por um vírus pode ser transmitida de pessoa para pessoa ou através de objetos contaminados. Como esse vírus pode, por exemplo, ser eliminado nas fezes dessa criança, desse adulto até por umas cinco semanas, quatro, cinco semanas. Então é importante a lavagem das mãos. Lavagem das mãos, se tivesse a criança ou adulto doente, os talheres, os copos, tudo ser separado, não haver cruzamento, né? Porque se não, ah, de um copo para um, usou, não lavou, dá para o outro, pode haver o risco dessa contaminação. Nos dois primeiros dias, a doença se manifesta através dos seguintes sintomas. Febre acima de 38 graus, dor de garganta, salivação, vômito, mal-estar, diarreia, falta de apetite e dor de cabeça. Do terceiro dia em diante, surgem as pintas vermelhas, que são facilmente percebidas na boca, nas mãos e nos pés. Não há um tratamento específico para vencer a doença de imediato, mas apresentando os sintomas, é recomendável procurar ajuda médica. Procurar um especialista, sem dúvida, para que ele oriente a necessidade de algum medicamento mais importante para controlar essa sintomatologia da criança. E você aí de casa, já percebeu a fumaça tomando conta de certas partes da cidade? Relatos desse tipo têm sido muito comuns nos últimos dias. A causa disso são os incêndios florestais, que em sua maioria poderiam ser evitados. Para diminuir casos assim, uma operação policial vai ser intensificada. O objetivo é identificar e punir quem causa incêndios. Onde há fumaça, há foco de queimadas. Só nos primeiros 10 dias de outubro, o Corpo de Bombeiros atendeu 30 ocorrências de incêndio em vegetação. Em todo o estado, de setembro para cá, foram 5.600 focos. 1.650 a mais do que no mesmo período do ano passado. Com os satélites, dá para saber os focos de queimada registrados diariamente no Amazonas. Na quarta-feira, por exemplo, foram 25 focos. A maioria nessa região aqui. Manaus fica aproximadamente aqui. E o problema é que o regime de ventos do Amazonas empurra toda essa fumaça em direção à capital. 60 homens do Batalhão Ambiental, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas iniciam nesta quinta-feira a Operação Cielo. Até o fim do mês, eles vão percorrer a região metropolitana de Manaus para apagar incêndios e punir os causadores. O cêndio de floresta em nossa região, praticamente, ele é causado pelo homem. Ou por um produtor rural, ou às vezes uma pessoa que vai pescar ali e faz uma fogueira e não faz um acero. Ou então pode ser acidental mesmo. Ou então, intencional, a pessoa passa na beira da estrada, ele joga uma bituca de cigarro ou põe fogo mesmo. Então, geralmente, é ocasionado pelo homem. As ações serão baseadas nos registros de satélite que mostram os lugares exatos das queimadas mais recorrentes. Inclusive, duas das áreas onde está se utilizando fogo são áreas onde passa o gasoduto. Nós precisamos redobrar a atenção. Por isso que agora as viaturas estão saindo, o helicóptero está decolando. Nós estamos com a equipe montando base fixa no Iranduba, para que nós possamos coibir previamente. Nos últimos 40 dias, Manacapuru teve 83 focos de queimadas, contra 23 no mesmo período do ano passado. A polícia alerta que, diferente das ações de educação, o objetivo da Operação Cielo é reprimir os causadores de incêndio. Então, a orientação é que as pessoas evitem as queimadas e que os criminosos ambientais, esses sim, que fazem de forma intencional, dolosa, para causar prejuízo ao meio ambiente, essas pessoas vão ter agora um combate efetivo dos órgãos ambientais do Estado do Amazônia. E precisa muito que haja, de fato, esse combate efetivo. Olha só o tamanho desse problema. Essas imagens que você vai acompanhar agora foram feitas ontem à tarde, ali na área do centro da cidade, pelo Robson Oliveira, que mandou para a gente. E olha aí a situação, muita fumaça, possivelmente essa fumaça vem lá de Iranduba, que ontem teve uma área de vegetação com incêndio. E isso é um problema de saúde, né? É um problema de saúde para todo mundo, mas principalmente para as crianças, idosos, pessoas que têm doenças respiratórias, por conta da quantidade de fumaça que se espalha pela cidade. E aí se junta, por exemplo, da região metropolitana, com a quantidade de fumaça aqui da própria capital, já que a gente tem registrado muitos incêndios aqui em áreas mais diversas, né? Desde aquele lixo de quintal, que as pessoas queimam, até áreas de vegetação aqui na capital. E o resultado disso também é que o atendimento em algumas unidades de saúde, principalmente nas UBS, aumentou bastante por pessoas se reclamando de problemas respiratórios, principalmente problemas alérgicos. E é importante também entender que isso é uma questão que ainda é cultural, as pessoas queimarem as coisas perto de casa, a maioria dos incêndios são causados pela ação humana e muitas das vezes proposital. Então as pessoas podem ser responsabilizadas e esse prejuízo precisa parar, porque todo mundo é afetado diretamente. Só para você ter ideia, aqui na capital, nos 10 primeiros dias do mês, o Corpo de Bombeiros registrou 30 ocorrências de incêndio, 3 por dia. E com essas altas temperaturas, é provável que isso continue acontecendo. Então a gente fica aqui com esse alerta, junto com as autoridades de saúde e também de meio ambiente e Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, que intensificam as fiscalizações a partir de agora. E agora um recado para o conjunto Nova Cidade, na zona norte da cidade, na zona norte de Manaus. O fornecimento de água vai ser interrompido hoje por causa de uma adequação da rede de energia elétrica da estação que abastece a região. De acordo com a Eletrobras, Amazonas Energia, os serviços vão durar até o meio-dia, quando o abastecimento de água deve voltar ao normal. Agora tem um detalhe, né? Se o serviço dura até o meio-dia, o reabastecimento de água pode durar até 36 horas, porque é preciso esperar que a água volte a circular por toda a tubulação. Então quem está nessa área da cidade, nesse bairro específico, pode ter problemas ao longo de todo esse feriado. Anamã e Novo Airão vão ter eleições diferentes esse ano. Além do segundo turno para governador e presidente, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas vai realizar eleições suplementares para as prefeituras. Isso porque os prefeitos dessas cidades foram condenados pela justiça e perderam os mandatos. O Tribunal Regional Eleitoral vai aproveitar o segundo turno para fazer eleições suplementares em Novo Airão e Anamã. Após votar para governador e presidente, os eleitores vão votar para prefeito. Com essa medida, a justiça eleitoral vai economizar cerca de 400 mil reais. Os custos serão todos feitos em função do recurso do segundo turno do pleito geral. Então o custo é praticamente zero. Em Novo Airão, quatro candidatos disputam a vaga deixada por Wilton Santos, do PSDB. Ele perdeu o mandato após ser condenado por improbidade administrativa na aplicação de recursos federais. Em Anamã, o prefeito Raimundo Chicó, do PMDB, também foi enquadrado na lei da ficha limpa após condenação por abuso de poder econômico. Três candidatos disputam os dois anos restantes de cargo na cidade, conhecida pelas cheias severas. E ainda hoje, você acompanha a movimentação do comércio nesse feriado, o que funciona, o que não funciona. Olha, ainda dá tempo de comprar o presente da sua criança se você deixou para a última hora. A gente vai falar também de uma operação da Polícia Federal que colocou na cadeia 11 pessoas ao longo do dia de ontem, entre elas um ex-deputado e o Muradio Aziz, o empresário aqui da capital. Os detalhes em instantes. A gente vai falar também de um ex-deputado e um ex-deputado.